Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Quanto tempo que eu não apareço por aqui pra falar com vocês, né? Então, gente, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no meu canal, tá? Deixa o seu joinha se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o seu joinha aí pra mim, tá bom? E se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha. E, gente, não esqueça de deixar seus comentários, porque é importante pra mim saber quem tá vindo aqui. E eu deixar meu coraçãozinho de amor! Que louco, deixar meu coraçãozinho de amor, eu gosto de ver o comentário de cada um de vocês. Tô pensando em comprar um microfone pra colocar aqui, pra ficar melhor o áudio, mais do que já é, né? Porque às vezes pode ser que fique baixo o áudio, porque às vezes eu não quero gravar muito perto. E é isso, gente, bora lá. Já coloquei meu lindo avental que eu comprei na loja de R$1, acho que eu paguei uns R$2, 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 R$2 nesse avental. Assim, ó. E é isso aí, meus amores! Vou tirar o óculos pra ficar melhor. E o que eu quero falar pra vocês? Bom, hoje eu tive uma ideia, né, de colocar duas caixinhas de leite condensado pra cozinhar na panela de pressão por 40 minutos. E por que que eu quis fazer isso, gente? Aqui, ó. Já cozinhou por 40 minutos na panela de pressão, porque como eu vou querer fazer brigadeiros de churros, eu quero também... É... vou fazer brigadeiros de churros gourmet. Então, tá morninho ainda, tá quente, não sei se eu abro agora, mas eu tô com vontade de abrir pelo menos uma caixa. A outra eu vou deixar na geladeira guardada e vou utilizando conforme eu vou vendendo. Então, aqui, tem duas caixinhas que já foram cozidas na panela de pressão por 40 minutos. Você simplesmente tem que enrolar 5 vezes e fechar e colocar na panela, cobrir com água, fechar. Começou a fazer aquele chiado da panela de pressão, conta 40 minutos, tá bom? Então, meus amores, agora eu vou mostrar a caixa pra vocês, tá? Pra vocês olharem qual foi a marca que eu usei, que eu utilizei pra tá fazendo esse doce de leite, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Como eu já falei, é... vocês enrolam. Ou procura aí no YouTube mesmo, ok? Muita gente faz, tá? Ensina como é que a gente faz pra tá cozinhando a caixinha, tá bom? Pra fazer doce de leite com ele também. Vou abrindo aqui pra vocês e vou agilizar aí pra vocês, pra até eu abrir, tá bom? Bora lá! Gente, eu cozinhei essa caixinha, tá? Ela chegou a ficar assim, por quê? Porque, né, caixa, né? Se fosse lata não aconteceria isso. E, obviamente, a gente tira também aquele papel da lata. Então, eu cozinhei esse daqui da Italac, tá bom? De 395 gramas. Por quê? Dá toda essa volta aqui. Porque você tem que cozinhar assim, você tem que enrolar cinco vezes. Pra poder conseguir alcançar a temperatura ideal, né? Pra cozinhar e virar um doce de leite. Essa daqui eu vou deixar guardada, né? Só vou tirar aqui o excesso de água que tá por dentro. Vou deixar na geladeira pra manter. Então, meus amores, é como eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Eu cozinhei essa caixinha. Cozinhei essa caixinha aqui por 40 minutos. Você pode deixar de 35 a 40 minutos. Vai dar consistência da cor que você quer. Se você quiser ele mais moreninho, deixa 40 minutos. Se você quiser mais clarinho, aí você deixa de 30 a 35 minutos, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar mostrando pra vocês como ficou o resultado do leite condensado depois de cozido, tá bom? Como que ela se transformou em leite, em doce de leite. Um super beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação que estiver. As novidades que tiver que acontecer aqui no nosso canal, você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, fica atento. Ativa o sininho que fica aqui embaixo no vermelhinho. Botão vermelho, sabe? Inscreva-se, inscreva lá. Ativa o sininho em todos pra você não perder nenhuma novidade por aqui no nosso canal. Tchau! Tchau!